E aí, sexto ano, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, tio Sandro, para mais uma aula de arte aqui na nossa TV Educa e Pozuca, trazendo conhecimento para você nesse momento. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, danças folclóricas. Ai, danças folclóricas. Vamos ver quais são as danças folclóricas que a gente vai falar aqui hoje? Não são todas, porque são muitas danças folclóricas. E eu optei em trazer coisas do Brasil e coisas de fora do Brasil, porque a gente não vive só nesse mundo, não é verdade? Então, vamos lá? Vamos para a aula? Vamos nessa! Danças folclóricas está dentro do folclore, minha gente. E o que é o folclore? O folclore é tudo aquilo que a gente compartilha na nossa cultura. As nossas crenças, as adivinhações, as músicas, as cantigas de roda, as brincadeiras do São João, por exemplo. Então, o folclore, ele está ligado às nossas lendas, né? Com a de florzinha. Meu Deus do céu, que emoção! E aqui, a gente vai falar de dança. Então, eu trouxe para vocês o seguinte. Se vocês olharem para essa imagem, a gente vai ter aqui a representação. Essa moça bonita, com essa saia vermelha, é a dança flamenca, que é uma dança espanhola. Esses dois aqui que estão embaixo da palavra folclore, é uma dança russa, ok? Aqui, esse rapaz aqui em pé, é uma dança japonesa. E também é um tipo de teatro, que é o kabuki. Mas, para cá, a gente tem as danças alemãs e... Deixa eu botar meus óculos, que eu estou cegueta, 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 né? E aqui a gente tem uma dança africana, que é o kabodo, ok? Então, a gente tem aqui a representação da África, a representação do Japão, a representação da Europa, através da Espanha, através da Rússia, da União Soviética, que parte está no Ocidente, parte está no Oriente, né? E temos a representação alemã também, ok? A gente contemplando aí todo, praticamente todo o globo. Vamos nessa? Mas o que é folclore? Eu já dei uma dica para vocês, mas eu trouxe uma definição para a gente ver aqui. Vamos ver essa definição? Vamos lá. Folclore é o conjunto de manifestações da cultura popular que são típicas de um determinado povo, podendo realizar-se nas danças, contos e ritmos, por exemplo. Então, vamos explicar isso aqui agora, né? Vamos pensar, por exemplo, as adivinhações que a gente faz no São João. Tem gente que enfia uma faca na bananeira, né? Aí achando que quando tirar a faca vai ter o nome da primeira letra, a primeira letra do nome da pessoa com quem você vai casar. Isso é uma adivinhação, claro, que a gente faz durante as festas juninas, dentre tantas que existem. Então, a adivinhação faz parte do folclore. Ah, mas essa adivinhação faz parte do folclore da Espanha, feito a dança flamenca? Não, a Espanha tem outro folclore. Esse é o nosso folclore. Ok? As cantigas, né? As danças, como, por exemplo, o nosso forró, a quadrilha, né? A quadrilha matuta, porque a quadrilha, na verdade, ela nasceu lá no século XVII, por aí, na corte francesa, que era uma dança bem... uma dança de casais, né? Que o grupo inteiro dançava. E quando chegou aqui no Brasil, a gente adaptou e faz essa festa linda, que tem um casamento, que a noiva casa grávida, porque o caba mexeu com ela, aí o delegado está lá para garantir o casamento, o pai da noiva está brabo, a mãe da noiva desmaia. É aquela confusão que a gente já sabe, né? E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, o flamenco, né? Que eu falei para vocês que é espanhola. Vejam essas imagens, que linda, a dança flamenca. Aí tem dança, tem canto, tem instrumentos específicos, como o cajon. O cajon é uma caixa que a pessoa senta nela, o músico senta nela, o cajonista, e toca ali, e é um instrumento percussivo. O violão, a guitarra flamenca, que é muito usada. Enfim, as castanholas, que algumas bailarinas usam também, né? Enfim. Agora nós temos o kabuki, que é japonês. E percebam, kabuki aqui está escrito em vermelho e cinza. E tem uma razão para isso. Porque o kabuki, a cultura japonesa, né? Que é muito diferente da nossa. As cores para eles são muito significativas, são muito representativas. E o vermelho, para eles, dentro do kabuki, representa a ira. e o cinza, e o cinza representa a tranquilidade, a calmaria. Por isso que eu coloquei a palavra escrita assim, para a gente fazer essa referência. Beleza? Agora a gente vai ver o maracatu, que veio lá da África, com os escravos, quando vieram para o Brasil, né? E existem dois tipos de maracatu. O dibaque solto, ou o maracatu rural, e o dibaque virado, que é aquele que tem a corte, né? Que tem o rei, a rainha, tem a corte ali acompanhando o cortejo, e o toque é mais lento, é mais ritmado, é mais swingado, né? O maracatu dibaque solto, que é o rural, ele tem a figura do caboclo de lança, que é aquela figura, né? Que usa aqui... Volta aqui a imagem, gente, por favor. Olha só o caboclo aqui de lança, né? Na imagem superior, ele de óculos escuros aqui, com a lança na mão, são vários caboclos aqui, e aqui embaixo a gente tem o maracatu dibaque virado, que é esse maracatu que tem a corte. Ok? Então, minha gente, vamos ver agora o seguinte. O forró. A história do forró reúne muitas curiosidades e características que marcam bastante a cultura nordestina. Derivado do nome forró-bodó, que significa confusão, arrasta-pé ou farra, o forró surgiu no século XIX, na região de Pernambuco, onde eram realizados bailes populares. E aí, né? Quem não gosta de dançar um forrozinho, né? Não sei se o sexto ano já dança forró, mas o sexto ano dança quadrilha, que eu sei. Então, gente, aqui estão as referências desse material, caso vocês queiram consultar. E nós temos uma atividade para vocês. Escolha uma dessas danças folclóricas, que apareceu aqui na nossa aula, faça uma pesquisa e mostre para o seu professor ou professora de arte. Converse, crie dúvidas, e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.